Música Um deficiente aqui, voou aqui no cordão da senhora e saiu correndo por incrível que pareça de muleta e conseguimos ter êxito aqui na captura do indivíduo com colar de ouro da senhora, estamos precisando aqui de um auxílio de uma viatura para conduzir o mesmo até a central juntamente aqui com a vítima, quer sério? O que é, 121 mamãe? Vê pra cá a gente morre, eu pego Tu tá pensando que eu sou mulher de qualquer malandro como tu é? Olha pra mim, vagabundo Por que tu não me pediu comida? Eu te dava Quando viu o mesmo até a central É que ele responda pelo roubo que ele cometeu da senhora Música 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 Música